Fala galera, no vídeo de hoje a gente começa com esse som, tá ouvindo? Vocês vão ver já o que é. Ao invés de ir pra praia, a gente vai seguir direto por aqui. Tchau, tchau. A gente tá passando aqui agora pela prédio Muriqui. Falta um pouquinho pra gente chegar lá na Cachoeira. Bom dia, irmão. Obrigado. Acabou. Olha. Aí sim. Rapaz, olha. Tá gelado, né? Não, cara. Vou dar uma refrescada boa. Vou dar uma olhada aqui na queda dela. Caralho. Ó. Tá gelado. A água é trançada. Olha isso. Está gelada. Se eu for de óculos, eu perco. Cara, isso é incrível. A queda é muito forte. Valeu, sacrifício. É muito bom, muito bom. Para sair que é difícil. Tanto para sair quanto para entrar aqui embaixo da queda. Porque tem que escorregar muito as pedras. Então, tem que ter cuidado. Tem que voltar por aqui agora para poder pegar meu celular e meu óculos. Olha galera, estou indo aqui agora para o do barco. Geladinha. Muito boa. Galera, sem palavras. É muito bom. Tem um mergulho aqui. Tem um saco geladinha. Cara, é maravilhoso aqui. Cateira Bel das Noivas aqui em Muriqui. Você que não conhece, vem. 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 Vai dar um mergulho. E o bom é isso. A gente está aqui vazio. Só eu e carro. Não é mais ninguém. É maravilhoso. Já regulou já para a volta do pedal. A gente quer correr aí uns 500 km aproximadamente. Por causa eu, né? Mas é muito bom. Já valeu o like, não? Valeu? Então, ó. Dá um like aí. Garante aquele like certo, porque depois tem as imagens. Valeu, galera? Se inscreve aí no canal. Ative o sininho. Comenta à vontade. E diz o que você achou desse vídeo de hoje. Que você tem mais aventura como essa. Comenta aí também. E fica um local legal para a gente ir. Valeu? Não sei se vocês já repararam, mas eu sou meio cedinho. Esse meu óculos aqui tem grau. Por isso que eu me tiro ele da cara por nada. Entendeu? Aí eu só tirei para dar um orgulho aqui. Mas eu vou me ligar de novo. Cara, é muito bom esse vídeo. É muito bom. Muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E aí, viu? É muito bom. 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 Muita falta de educação né cara, depois vou pegar aqui uma sacola e colocar isso aqui, arrumei uma sacola aqui. Chegaram outros ciclistas aqui e a gente tá saindo, chegaram e a gente saiu. A gente tá vindo por aqui porque é o único lado que tem acostamento, aí do outro lado não tem acostamento pra gente poder andar. Então a gente tem que manter por aqui. Vamos na entrada aqui praia grande. Podemos voltar já né, na orelha aí. Ah, e você pode ir andando pelos trilhos também até Itacuruçá. E aí rapaziada, entra ou não entra nessa água aí? A função do Muripi. Voltei aqui agora, vou dar uma olhada aqui na bala clara. Acho que eu vou dar uma entrada aqui nessa água. E agora? Caralho! Otra! tá prontado, não, tô um pouco, prontado, por conta do celular! Mas vamos ver O que eu faço pra recuperar ele Bom gente, o vídeo hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da aventura Desculpa o barulho que tá passando muito carro aqui Eu vou ficando por aqui Se inscrevam no canal, ativem o sininho Pra vocês ficarem sabendo aí De quando saem vídeos novos no canal E deixem nos comentários O que vocês acharam, se vocês gostaram Se vocês curtiram Dá também uma ideia que seja boa Pra poder recuperar O telefone afogado Mas tô indo pra casa Vou tentar ver depois o que eu consigo fazer Se eu coloco um arroz, se você bota um sol E é isso, acontece Tem jeito Mas isso não estragou a experiência Isso que é importante Acontece, né Eu tava preocupado na hora de soltar isso aqui Eu tirei a carteira Soltei aqui embaixo Quando eu fui soltar aqui Antes de tirar o celular Agarrou Aí eu fiquei tentando soltar Não consegui E aí eu esqueci Quando eu tirei a mochila Botei lá no banco E mergulhei Quando eu mergulhei Que eu lembrei do celular Mas... Já que eu não bateu na cachoeira Eu bateu na porção de mim aqui Complicou É, tá bom Valeu galera Então até a próxima Tchau, tchau Bom gente Eu tô aqui em casa agora Acabei de desmontar aqui no celular Dei um banhozinho aqui de álcool isofropílico Passei um secador aqui na planta traseira dele Para poder tirar Enfiei ele no equipamento especial para isso Agora eu acabei de passar o álcool Vou passar o secador Para tirar toda a umidade das partes e tudo mais Depois eu vou montar E vamos ver que bagaça vai dar Que merda, hein Bom gente Antes de saber se eu fiz alguma burrada aqui, né Eu não vou colocar o chip e o cartão em memória Nem para fazer tanta ligação Eles tão deixando a gente sonhar Consegui Rapaz Consegui Legal Será que vai funcionar direitinho Deixa eu ver aqui Como é que vai ficar a tela Inicial Cara, que legal Deixa eu ver aqui Tá digitalizando O touch tá funcionando Ai que massa, cara Valeu galera Ressuscitei E morreu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto